Ela passou na minha rua, mudou a situação Corpinho mais bonito, parece meu violão Passei de cavalo e ela nem me olhou Queria uns playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei uns gadinhos e a vida melhorou Deixei minha fazenda, eu tô rico, meu amor Centro no fazendeiro, que playboy não tremei Centro no fazendeiro, que playboy não tremei Centro no fazendeiro, que playboy não tremei Ela passou na minha rua, mudou a situação Corpinho mais bonito, parece meu violão Passei de cavalo e ela nem me olhou Queria uns playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei uns gadinhos e a vida melhorou Deixei minha fazenda, eu tô rico, meu amor Centro no fazendeiro, que playboy não tremei 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 E nós bebe o Mapaê Sentando fazendeiro que vem, mas não tem dinheiro Ficando fazendeiro, nós bebe o Mapaê Ah, meu filho Ficando fazendeiro